Está cheio de protopole, já pode voltar aos treinadores, se pode entrar aí. Não, podia ser a bola do Algex, não é? Como é a metade do... Olha, vamos meter o fumo aqui das claques, senhora. O fumo das claques. O que tal? O que tal? O que tal? Capitão! Seu capitão! Estou achato antes, hein? Boa putz! Olha! Estou bem! Todas são... Como você chama cânico? Como é que chama cânico? Como é que chama cânico em horrível? Obrigado. Um, dois, três... O outro pessoal... O outro também foi... O Benio... Era o Benio... O Benio... Esquecem a olhar na cara um do outro... É assim... O Benio... O Benio... O Benio... Mas vai ser um compramento, na combina de terapia, os gás estão a reunir um do outro... É assim... É esse... Não sou maravilhoso. É bom que eu estou esquecido. Só que estou esquecido. Deve ser os ganhos para uma homenagem. Os ganhos de um corpo, e os que nos querem. Porra! Não foi para tirar a orelha, não foi também aí. Não, foi no comporo. Estava na tareia, pensava que estava ali. Mas com fome. Finalmente tinha um segredo, tinha um segredito. O que é que passamos aí? Passamos. A pessoa que está rolando na orelha. Os seus gás não é um gás normal. Podem ser. Mas há um gás de branco de sangue normal. Teoricamente. Teoricamente. Se está com fome. Está sempre com fome. Já está com fome. Apera, apera. Apera, apera. Apera. Apera-se. O gás, o Manoel. Apera. 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 O quê? O que você está tocando? O que você está tocando? O que você está tocando por quê? Os gajos do tempo para cacete. Por aí tem a cidade. Aí. Fala, é o seguinte. Vocês são todos os gritos por quê? Ah, o meu time é que as gritos pessoal, o meu time é que as gritos, pá! O colo não é gritar, o colo é a jogar! Está tudo a gritar porque o colo é a jogar! O que é que ele vai dar? É porque o nariz está. Boa! 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 Vai, de repente! Vai, de repente! Não precisa ser o treinador de hoje. É, mano. É, é. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai lá, vai lá, vai lá! Ai, типа! Olha aqui, olha aqui! Vai, tipo! É, vento! Quavo. Estás a ver o espaço? Estás a ver onde eles estão defendendo? Estão aqui, estão na mesma naçada. Boa jogo, boa jogo! 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 Bloa jogo! Boa jogo! Não, 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 não. Tadinho! Muda, muda, muda! Muda, Antón! Tira, tira! Tira! Vai, Mathias! Vai, Mathias! Vete, vete! 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 Vete, vete! Vete, vete! Vete, vete! Vete, vete! Que tem de ser uma bola na propriedade! Vete! Vete, vete! Vete, vete! Para, para! Para, para! Vete, vete! Neto, Neto! Gostar! Não, 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 não. É um atacador. Os vários não trouxeram os cartões. Mas traga-me os olhos. Eu quero ver daqui à frente como é que vai ser. Sem pressão. Sem pressão. Sem pressão. Sem pressão, sem pressão. Vai, Zé Paulo, carrega. Carrega. Bora! O que é que foi? O que é isto? É. Tá bom! Volem! Vamos lá... Vamos lá... Vai, vai! O que é pequeno? Ou é a perspectiva, mas... Está mesmo, pá! Deixa eu sair! Para dentro! Sulte! 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 Ah, esta camisola de brincadeira... Olha aí a lenha, Tomás! Hã? Já foge um bocadinho ao tamanho dele. É a meia manga. Bora! O que faz isso? Bora! 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 Olha aqui, António! António, olha aqui! O que faz isso? 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 Vai, Gabriel! Ai! Ai, ai, ai! Calma-se! Calma-se! O que faz isso? Todos dizem que a gente está, cara boa! Cruzam! 當然 foi, cara boa! A CIDADE NO BRASIL Então! Tente, tente, tente! Tente, tente! Tente, tente! E aí? E aí? E aí? E aí? É aí? É aí? A grandeza? A grandeza, eu vou... Tchau! Tem bola, poxa! É tudo, mano! É tudo! Porra! Parra aí, parra aí, parra aí! Zé que eu arvido o marco, deixa eu marcar agora! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, Thiago. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É uma vez, vai assim. Bora lá, rapaz! Vai, Antônio! 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 Bora! Bora, bora! Vai, Antônio! Bora, bora, bora! Juta! Vai, Antônio! Vai, Antônio! Bora, vai, cega. Bora, vai, cega. Vai, vai, cega. Vai, cega. Bora, vai, cega. Bora. Vai, Thiago. Obrigado. Vai, patrão. Ui, ui, ele ia apertar. Ando! Isso! Fora o jogo! Metro! Não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Estava a ver café aqui, sabe? Estava a descansar para o último jogo. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vem! Olha! Olha o que acontece! Bora, bora! Puta raro! No treino, ganha-se no treino! Mais cavalo, mais cavalo! Olha! Futebol centro! Segunda vaga! Vai! Vai, vai! Bora, bora, bora! E pra cá, tchau! Vai, 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 bora! E pra cá, tchau! Eita vai, tchau! Eita vai, tchau! Eita vai, tchau! – Tchau, tchau! – Tchau, tchau! Onde está aqui, tchau? – Tá aqui, tchau... – Bora, 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 mano! Vamos! Eu tenho o pai... Eu tenho o pai... Eu tenho o pai... Pai, sabes que isto quando faz, vai ficar mais pior, pô. GOLO! José, os atentadores. Descalçou as luvas, pô. Está bom, está bom, está bom. Vocês são os atentadores. Ninguém pode falar com os atentadores. Pai, vocês estão destruindo o seu atentador. Não estou a falar com ninguém. Ele não é atleta. Os atentadores de bola. Pai, estou a ir uma saiba nesse caso. Eu vou te falar, tu. É eu ou o médico? Ninguém pode falar. É, 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 é. Os atentadores estão ali. Estão ali, estão ali. Ah, está ali, é, 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 é. É pá, porra, meu. É pá, cuidado, meu. Cuidado, ful. Onde está com o amarelo? Não, não vou ver o desfileiro. É, é, é. Pede aí alguém para atá-los o atacador. O Gaby, olhai o Gaby. O Zé, podia exprimir. O Zé, podia exprimir. O meu gaby já está... Iax! Nem bem-te a ver, meu. Faz a cena dos lancinhos. Não dá, né? Ux! Olha, tens de lupar os de cricrim. Já, tens de lupar os de cricrim. Tem que ser aqueles de atacadores. Aqueles de basto. Já me vai luchar, que essas são mais caras. Tem que estar no chão, pô. Vai, Tumar, mora lá, pô. Bora, mora, mora. Mais tempo, pô. Caraças. Vai, Tumar, mora, mora. Bora lá. Nada, ganhe de banho. Vai, Vicente. Vai, Vicente. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Agora viu. O Ayrton agora viu. Boa, muito boa. É nóis. Joran. É pa ver o posto da Joa. Tai-se e está na bola. Agora já viu. Agora já viu. Tem que ficar aqui com os homens? É nóis? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. O que é isso? Não os pneus a tocar, quer ver como é que o puto vai para casa. Ando! Volta, volta, volta! Ei! Fora de jogo, fora de jogo! Fora de jogo! Fora de jogo, mora! Fora de jogo, pode-lhe dar fruta à vontade. Por que o puto vai para casa? Não, não, não! Bora, vai, vai! Por que o puto vai para casa? Ah, que Deus te dizer! Vai, Rafa, mora! Ai! O que é senhor? Vem cá! 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 Vem cá, vá, vá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não, não! Não vence! Não vence! Não vence! Está clareira! Vem cá, Bruno! Vem cá! Não tem mais gente para jogar! Volta! O Téu! Tá ferdiou! É o Téu! Não, tá! Fazeram fila, Téu, velho! Bora! Bora! Téu! Sobrou a linha, tu morra! Tem algo! Vem a frente! A frente! Ele tem que ir preso! Paguei! Paguei! Oh! Vamos, vamos! 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 Para lá! João! João! Vamos! Bora, putz! Bora! Para lá! Vamos! Vale! Pessoal! SAU! Go! 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 Bueno! Bora! Vamos! Bora, pessoal! Fora o jogo! Fora o jogo! Fora o jogo! Vamos! Vamos! Calma! 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 Então! Mas está tu fora de jogo agora! Calma! Calma! Vai aqui que eu moro por cima! Calma! 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 Estão mortos, estão mortos. 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 Estão mortos, mortos. Estão mortos, mortos. Estão mortos, 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 mortos. Estão mortos, mortos, mortos. Estão mortos, 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 mortos. Estão mortos, mortos, mortos. Estão mortos, mortos. Baixos! Lise! Taca bola! Taca bola! Estas bolas passam assim no céu. Estas bolas passam assim no céu. Não marcá-las? Não marcá-las? Não marcá-las? Dava este castigo. Pegue-me, parei-me, pegue-me. Bora, bora, bora! Caramba! Bora! Bebe-me! Bora, bora... Bora! 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 Abre! Bora! 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 Eu acho que na segunda, na segunda, perdeu-me muito caralho lá para ir para o terceiro e foi desculpado a ser positivo, e depois foi os mescados. É muito grande. E aí ela é muito grande. É muito grande. Vocês estão muito atrás. . Pai, toma bola, pá! Ombrois! E aí E aí E aí Vai, senhor puta! Luta, luta! Chuta, chuta, chuta! Então, o que é isto? Não tenho nada a vir lá ver o Casa Pia, não? É um verdadeiro. É um verdadeiro. É um verdadeiro. Estás com medo de ver o Casa Pia, não? É que não vão lá cá, gente. Ai, pedreiro! Está na hora, pô! Melisa, puto! Chuta, pedreiro! Está na hora, tá, está na hora. É agora! Vem, vem! Ataca a bala! Brasil! Rafa! Rafa! Paz! 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 Nos acacimentos, corre tudo bem! Paz! Veja lá! Paz! 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 Era! Obrigado. Olha aqui, olha aqui. Manta a linha agora. Manta a linha. Ajuda, olha. Fala aí, pão. Fala de baixo, pão. Fala de baixo, pão. Fala de baixo, João. Fala. Fala de baixo. Fala de baixo. Fala de baixo. Fala de baixo. Olha aí. Manta a linha agora. Está bem, está bem, bora. Está bem, está bem, está bem, está bem, está bem. Está bem, está bem, está bem, está bem, está bem. Está bem, está bem, está bem, está bem, está bem. Está bem, está bem, está bem, está bem. Está bem, está bem. Está bem, está bem, está bem. 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 Está bem, 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 está bem. Está bem, está bem. Está bem, está bem, está bem. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Está bem, 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 está bem. Está bem. Está bem, está bem. Está bem, está bem, está bem. Não pode marcar fora assim. É incrível. Se pode marcar isto, pá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oliveira, go! Vamos lá, vamos lá, vai! Banco americana Ponte Brumchjson O que é que eu marquei? Vamos lá, vamos lá que eu defendo! Bora, bora, bora! São todos a falar os consultos ao invés de estar em contrateiro. Encostem na ponta! Oh, encostem na ponta! Vem! Vamos lá! Não estou substituindo na mão da Deus, pá! Não, não, não. Não, não. É seguir, é seguir. Agora ainda não. Tira, tira, tira. Bora, bora. Carrega, carrega. Não, não, não. Isso não é. É só o contrato. Fora os jogos, 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 é só o contrato. Agora não. Fora! Coxa, fora e coxa. Tá fora, pô. Isso que a gente fica de trilhinho, esse coisa, pô. Vai, vai, vai. Vá, estamos a perder, malta. Bora lá, pá. Não tira a bola por longe, pô. Não sei, vai ter a parceria agora. Vai pra frente. Vai pra frente. Vai, não deixa, não deixa. Tira a bola daí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bora, bora. Bora, bora. Luta, luta, luta. Luta, luta, luta. É isso. Bora, Zé, bora, Zé. Vai lá, Zé, não está ninguém na Beliza. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Volta, volta, volta. Olha atrás. É para a pôr, que é que está mais da vida. Estou ganhando o c**o. Estou ganhando o c**o. Estou ganhando o c**o. Vai para o c**o. Vai para o c**o. Vai para o c**o. Vem, vem, vem. Olha aí, versou. É nó! Tira de vida. Tira de lífas. Isso é seu! É nó. É nó. Ok. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?